O que é o Cisarinho? Tá me engerrada, pra me chamar Eu vim que eu vim que para ficar bem, pra ficar bem aqui Vai ser me linda, vem eu me engerrendo Porque minha vida nunca me dá para ficar feliz Tem uma grande vida, mais um bar do meu navio Você brindo e eu pedi, gente Não vou te dizer Música 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 Música